Yeah, amor e tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Já sabem, antes de começarem a assistir, deixem o vosso like aí. Comentem muito, porque este vídeo aqui promete. Tem festa, tem presentes, tem evento, tem muita coisa. Mas vamos começar pelo evento. Ok, é já dia 12 de agosto, domingo, a partir das 4, a Dark Holanda inteira, eu, o Dante, o Dark, a Bia. Vamos estar todos em matuzinhos no evento YouTube Ora, por isso pessoal. Marquem já na vossa agenda e venham ter connosco. Para partilharmos carinhos e beijinhos e abraços e muita coisa. Sim, o evento vai acontecer no jardim em frente à praia, por isso apareçam lá, porque vai ser muito fixe. E vão ser duas horas bem passadas. Ah, e não estou a mentir pessoal, sim. Sim, isto aqui tem cartaz e tudo pessoal, por isso apareçam lá. Olhem aqui, bem bonito. O recado está dado, por isso vamos passar para a festa. Como vocês sabem, houve um vídeo que eu pedi para vocês mandarem fotos de vocês mascarados para uma festa que iria se realizar aqui na Dark Holanda. Como podem imaginar, não podemos trazer aqui todos, porque vocês mandaram muitas, muitas, muitas propostas. Mas também não fiquem tristes, porque vai acontecer mais vezes. Vão ter mais hipóteses de vir aqui à Dark Holandia. Mas pronto, chegou a altura de vos contar mais ou menos como é que foi a festa. Para começar, a festa estava cheia de gente. Mas quando digo cheia, digo mesmo muito cheia, porque muitos de vocês vieram cá. Todos pelo menos com o objeto da Marvel. Estava muito cheio, havia muita comida, muitos presentes para vocês. Esqueçam pessoal, dia 15, Homem-Formiga e a Vespa, no cinema. Estava muito engraçado, meu. Até a Via estava a dar autógrafo. Muita criança aqui pessoal, muito fixe. E só para vocês terem noção de qual fixe a festa estava, até fomos lá para fora para jogar um pouco de bola. Sim. E vocês sabem que eu sou muito horrível a jogar à bola. Até o Bode e o Bambi estavam a fazer festa na casa deles. Yep, depois fiz esta pergunta. Quem quer dormir hoje na Dark Holandia? E logo a seguir me arrependi muito, porque aquilo ficou uma confusão muito grande. Também houve uma altura que cantaram a paródia, o que foi fantástico, porque estavam todos a cantar ao mesmo tempo, muito bem e muito alto. Foi tipo uma coisa brutal. E o Bambi é um sapato que triga-lhe perigoso, ele joga a pessoas, ele joga a pessoas, porque a bola como a ti, ele é perigoso. Muita diversão, muita festa e chegou a altura de cantar os parabéns. Porque esta festa não só foi para anunciar o novo filme que vais triar no cinema, não é? Que é o Homem-Formiga e a Vespa, que estreia dia 15. Como também para celebrar os nossos aniversários. O meu, o da Bia e o do Dante. Parabéns a você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eu ainda vou fazer anos. E agora descobram qual é que é o dia que eu faço anos. Sabem que é neste mês. Por isso é mais fácil. Muito obrigado a toda a gente que apareceu aqui. Muito obrigado a toda a gente que apareceu aqui. Sério pessoal, vocês foram brutais. Tão brutais que me deram um monte de presentes e agora chegou a altura no vídeo em que eu vou abrir presentes. Vocês me deram na festa. Sacos, desenhos, eu não sei, tem muita coisa. Bora lá. Só para vocês terem um pouco, pera, oi. Só para vocês terem um pouco de noção pessoal, eu até tive que ir buscar esta caixa antiga, né? Que era do outro vídeo da caixa misteriosa para ir buscar os presentes lá em baixo. Porque tudo não cabia na minha mão. Vou meter aqui a caixa aqui do meu lado e vamos começar a abrir os vossos presentes que vocês me deram. Vamos começar por este saco aqui. Um saco azulinho, bora lá. Tem aqui uma carta, meu Deus. Uma carta que diz, aniversário de Pi. Não sei se vocês conseguem ver. Está muito claro. Vamos lá abrir. Meu Deus, eu não queria rasgar a carta. E tem aqui um desenho. Bem fixe. Como assim, bem fixe. Sou eu. Meu Deus. Como assim, eu gosto muito de receber as vossas artes, meu. É muito louco. Está aqui o arroba dela, que eu acho que é do Instagram, que é o arroba MyWorldEdits. E este desenho foi feito pela Ana Carolina. Está muito louco. Está fixe. Está fixe. Beijinhos e feliz aniversário, Pi. Muito obrigado, Ana Carolina. Muito obrigado, Ana Carolina, pelo desenho. Foi brutal, meu. Eu fico sempre sem jeito para estas coisas aqui todas. Eu fico emocionado, sim. Mas está brutal. Está brutal. Vou deixar aqui dentro já. E acho que este saco aqui tem mais uma coisa. Tem um slime. Um slime com um sapo. Como assim? Vamos lá abrir o slime com o sapo. Meu Deus. Tem aqui um embrulho, que é de Luana e André. É da Luana e do André. Um grande abraço para vocês os dois. E muito obrigado pelo presente. E vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Oh, meu Deus. Uma caneca emoji, meu Deus. Bem fixe e é amarelo. Vejam só. Está a combinar com a minha t-shirt. Meu Deus. Isto aqui vai ficar muito fixe aqui na decoração do quarto. É uma caneca emoji. Tomas. Ah, bem fixe. Errou. O que é que quer dizer errou? Errou. Mug smile. Deve ser tipo sorrir. Mas muito obrigado para vocês os dois. E up, isto aqui já vai ali para o cenário lá atrás. Meu Deus. Vamos lá abrir mais presentes. O que é isto? Pi. Dá aqui a dizer cá em cima. Vocês até metem-me presentes com agrafos. Meu Deus. O que é isto? Outro copo? Ah, como assim? Eu acho assim porque é que vocês mandaram muitos copos com emoji. Foi por causa das panquecas. Com a certeza. Meu Deus. Muito obrigado. Isto aqui agora vai ser impossível beber qualquer coisa sem sorrir. Mas isto aqui não tinha nome. Isto aqui não tem nome. Mas muito obrigado. Se estivés a ver o vídeo já sabes. Eu abri aqui o teu presente e gostei bastante. Vou estar a sorrir todos os dias. Vou meter aqui de lado. Vamos abrir mais presentes. Ah. Eu agora tenho que espreitar porque agora eu acho que são só... Não, tem aqui mais um embrulho. Ah. Vamos abrir aqui o embrulho. Este presente aqui é da Marta. E diz aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nada. Obrigado por teres vindo aqui à festa também. E pelo presente fantástico. Sim, que eu ainda não abri. Mas eu sei que é fantástico. Só pelo facto de receber... Brutal. Ah. What the heck is that? No way. No way. É qualquer coisa dos Avengers. Meu Deus. Bubble Head. O que é isto? Eu não consigo abrir. Ah. Não pode. Ah. Ah. Como assim? É como se fosse um Pop Figure, mas bem pequenino. Eia. Bem louco. Bem fixe. Muito obrigado, Marta. Sério. What? Vai ficar ali no meu cenário. I don't see you again, Matthew. Também tenho este aqui, que foi da Lara. E já sei o que é que eu vou fazer com isto. Como vocês puderam reparar, pessoal, eu tenho muitas pulseiras. Mas muitas pulseiras mesmo. E vou fazer mais uma com este brinde que a Lara me deu. Ou seja, vai ficar qualquer coisa tipo assim. Eu acho que vai ficar brutal. Muito obrigado pelo presente, Lara. Vamos lá abrir mais. Oh, meu Deus. Agora eu tenho aqui um desenho. De prau. De prau de ramos. Para pi. What? Vejam só. Para já, estou super branco na câmera. Eu acho que é por causa da folha. Mas, eu não sei se vocês conseguem ver muito bem. Este aqui sou eu. Sim, sou eu. Está bem giro, já. Brutal. Muito obrigado, de prau de ramos. Tu és um artista, meu. Até fez aqui o pormenor da suerte com o de rosas. Vejam só. Combinar com o cabelo. Brutal. Vocês são maus. Bão demais. Bão demais. Como é assim? Estou com cara de sonocu. Parabéns, pi. Isto aqui é de quem? Patrícia Jonas, 10 anos. Parabéns. Vejam só. Brutal. Brutal. Tipo, está brutal. Vocês fazem coisas brutais. Até o pormenor. Isto aqui era o meu cabelo antigo. Podem ver aqui de lado. Eu tenho aqui aquela risquinha. Vejam só aquela risquinha loira que eu tinha. E o início do cabelo era amarelo e depois ficava rosa. Vocês não se esquecem tudo. Não se esquecem mesmo. Não se esquecem. Bora lá. Mais o quê? Da Patrícia para o pi. Uau. E fiz aqui uma front page muito bonita, né? Que até diz pi a cor de rosa bem bonita. Vamos lá abrir para ver o que é que tem. Meu Deus, ela escreveu o florescente. Acho que nunca vou conseguir ler. Olá, olá, pi. Eu sou a tua fã número 1 e gosto muito de ti. És um youtuber muito louco e incrível. És um coração maior. Eu acho que era isto que ela quis dizer. Gostava que me seguisses no Instagram. Patrícia Jonas. És muito cool. O pi é o máximo. Beijinho da Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Vou tentar encontrar o teu Instagram e vou tentar te seguir. Mas eu não prometo nada porque eu não sei. Acho que existem muitas Patrícias no Instagram. Era muito mais fácil do que me tesse aqui o arroba. Mas gostei muito. Tu é que tens um coração muito grande, meu. Muito obrigado pelo presente que está o máximo. Sério. Ora bem, vamos aqui à última carta. Meu Deus. E esta carta vinha com uma pastilha. Meu Deus, está aqui. Dark P. Dante. E acho que esta aqui é a Bia, mas não está aqui o nome dela. E esta carta foi feita pela Beatriz. Vamos lá. Meu Deus, vamos lá abrir. Cando é a Beatriz. Olá, Dark Frame P. Dante. Vocês são os melhores youtubers do mundo. Eu acho que isto aqui era um... Não. Isto aqui era o início da carta. Que isto aqui tem tipo um laço. Muita criatividade. Caraças. Tenho aqui uma pastilha. Muito obrigado, Beatriz, pela pastilha e pelo presente e pelos desenhos e pela carta toda. E pela criatividade, sobretudo, porque vocês são muito criativos, meu. Muito obrigado pelos presentes todos, pessoal. Vocês foram brutais. Sério. Cada vez mais, fico mais com o vídeo, com a vossa energia e com a vossa positividade. E com o vosso carinho, porque vocês são... Têm sido brutais. Sério. Muito obrigado. Muito obrigado também quem nos deu os presentes todos, não é? Porque vocês foram brutais. E pronto, se vocês tiverem presentes, neste caso agora, como eu vou estar no Porto, Podem levar lá. Provavelmente isto aqui também vai aparecer em vídeo também. De coração cheio, pessoal, é assim que me despeço. Já sabem. Deixem o vosso like aí no vídeo. Inscrevam-se no canal para vocês não perderem nada. E também ativerem o sininho. E é isso, pessoal. Por isso, eu já bai. Yeah! Tchau, tchau, tchau.